Vamos agora trazendo as primeiras informações do setor policial, final de semana bastante movimentado no setor policial. A gente já começa falando de uma morte a esclarecer, porque uma menina de 10 anos foi encontrada sem vida pela própria mãe, que desesperada levou a filha para o hospital regional, isso na última sexta-feira. Infelizmente, Alfredo Neto, nada pôde ser feito neste caso. Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Infelizmente, não teve o que fazer, Ana. Infelizmente, a dor dessa mãe só aumentou após a confirmação do óbito no hospital regional. Sexta-feira, por volta de 14 horas e 30 minutos, a mãe dessa criança de 10 anos, dessa menina, havia chegado do trabalho e encontrado a filha deitada de brusos sobre a cama dela. Achando que a filha estava dormindo, Ana, a mulher foi até a filha para tentar acordá-la e percebeu que a menina estava sem sinais vitais. Desesperada, tentou fazer massagem cardíaca, não conseguindo reverter o quadro. Junto com o marido padrasto da criança, foram até o hospital regional, levando essa criança para tentar resgatá-la, mas não conseguiram. Chegando lá, o médico atestou a morte e acionou a polícia militar. Polícia militar essa que acionou a polícia civil e também a perícia para a polícia militar e a polícia civil, Ana. O padrasto relatou que de manhã a criança estava bem, estava comunicativa. Ele levou a criança para a escola. Depois do período matutino escolar, a criança foi buscada pelo irmão de criação, que é filho do padrasto, um menino de 14 anos, menino esse que levou a irmã para casa. Lá na residência, a menina teria almoçado e ido se deitar. Posteriormente, às 14 horas, a mãe chegou do trabalho e se deparou com essa situação. Após a perícia científica fazer os trabalhos de praxe ali no hospital regional, o pai, o padrasto, perdão, e a mãe da criança foram até a DEPAC, onde registraram o boletim de ocorrência. O boletim de ocorrência é esse, acompanhado pela polícia civil e polícia militar, que abriu inquérito para poder averiguar o que aconteceu, se essa criança teve um mal súbito, se essa criança estava passando por algum mal e não teria alertado a família e o corpo foi liberado para que o imó pudesse fazer o trabalho necroscópico. Infelizmente, Ana, um trágico acontecimento para essa família, que poderia ter um futuro todo para frente com essa criança, com outras histórias a serem escritas, mas, infelizmente, tivemos esse óbito a ser esclarecido pela polícia civil ocorrido na sexta-feira, Ana. Pois é, infelizmente, a gente lamenta muito este caso, né, esse óbito, nossa solidariedade, nosso sentimento aos familiares dessa garotinha, né, que Deus conforte o coração da mãe, de toda a família. Alfredo, mas a gente fala agora também de um homicídio, o corpo de um homem de 20 anos foi encontrado em uma fazenda de eucalipto, com sinais de execução. Isso mesmo, Ana. A polícia militar foi chamada para comparecer às margens de uma rodovia que faz a ligação entre Três Lagoas e Selvíria, aonde uma pessoa estaria caída em frente de um carro, em uma estrada vicinal, dentro de uma fazenda pertencente a uma das fábricas de celulose de Três Lagoas, aonde há uma floresta de eucalipto. Chegando no local, a rádio patrulha da polícia militar constatou o óbito e acionou a polícia científica e a polícia civil. No local, a polícia civil de Selvíria, junto com a polícia científica de Três Lagoas, constataram que o corpo estava com um tiro na cabeça, sinais de execução jogado na frente do veículo e foi isolado o local. O corpo não tinha documentação, Ana, até o momento que foi feito o trabalho de perícia no local e, posteriormente, os familiares da vítima o reconheceram no IMOL, Instituto de Medicina e Odontologia Legal. A polícia acredita que a vítima tenha sido morta dentro do carro e a morte tenha ocorrido entre quarta e quinta-feira. Dentro do carro, os policiais científicos encontraram uma cápsula de pistola 380 e uma pequena poça de sangue próximo ao volante, próximo ao volante ali, a parte do motorista. A polícia acredita que a vítima foi obrigada a dirigir até o local e lá ele foi executado, posteriormente retirado do carro, jogado na frente do veículo e, posteriormente, teve a cabeça coberta com um pedaço de pano para que as pessoas que passassem pelo local acreditassem que fosse uma pessoa dormindo após conduzir alcoolisado. Depois de passar esse período de quinta-feira, na sexta-feira, trabalhadores que faziam rondas pela região encontraram esse corpo, acionaram a Polícia Militar, que fez todo esse trabalho de praxe junto com a Polícia Científica e com a Polícia Civil. Polícia Civil, que já abriu inquérito para investigar o caso, esse homem era morador de Três Lagoas e agora a polícia quer saber quem é a pessoa que puxou o gatilho dessa pistola que matou esse jovem de 20 anos e qual a motivação para esse crime, Ana? Crime esse que já está chamando a atenção e desde a comunicação do crime, a Polícia Civil já está investigando para tentar descobrir as razões e quem é a pessoa que matou esse jovem de 20 anos, Ana.